Olá nossos queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Se você quer que Seer e Aman sejam felizes sempre e também se você quer que Seer dê a-los gêmeos vamos apertar o botão curtir e ver nosso número. Quando Seer vai engravidar? Zoal deixou nossa série. Seer e Aman terão gêmeos. Qual será a grande surpresa que Aman trará para Seer? Eles estão atirando em Nedim? Aqui vou responder a todas as suas perguntas. Vamos passar agora para o novo episódio da série Emanet. No novo episódio da série de segurança, Aman retornará à mansão depois de passar uma noite agradável no barco com Seer. Aman provavelmente estará com Seer depois que ele retornar à mansão. Haverá surpresas muito agradáveis à medida que Aman e Seer se aproximarem. Porque Seer ficará grávida como resultado dessa união. E Aman aprenderá a conceber que eles terão bebês gêmeos. E Aman ficará muito feliz com a notícia do bebê. Porque Eman vai perceber que tem uma grande família com seus bebês. Além disso, Eman esquecerá todos os seus problemas. Zia, por outro lado, mostrará sinais de recuperação graças aos bebês da Crimea. E Aman dá a Seer surpresas muito agradáveis. Porque Eman quer dar sentido ao seu momento com Seer. Seer então apresentará seu amor a Eman. Seer sempre apoiará Eman para fazê-lo feliz. Graças a Seer, Eman se tornou um homem muito bom. Os esforços de Seer farão de Eman um homem forte. Eaman também será uma pessoa de muito sucesso na vida empresarial. Ele também se tornará alguém que cuidará da família Eman. Claro, essas mudanças em Eman serão graças a Seer. Além disso, Eman dará a Seer outra pequena surpresa. Eaman presenteia Seer com uma cesta cheia de margaridas. Isto irá restaurar a paz para toda a família. Zia se recuperará durante esse período. Zia se casa porque está curado. Zia provavelmente se casará com Sisek. Este casamento de Zia o levará à felicidade. Espero que o amor da Eman e Seer se torne um amor eterno. E nosso casal terá bebês gêmeos. Zual não deixou a série. Manadim não matou Zual, mas também não a perdoará. Zual não ficará confortável e Nedim será abaleado para machucar Eman. Nedim vai morrer? Manadim não vai morrer. Mas Zual não conseguirá se livrar da Eman desta vez. E a Eman matará Zual e Zual deixará a série. Seer e Eman devem sempre ser cautelosos contra o perigo de Zual. Caso contrário, Zual definitivamente matará a Seer no final. Mas graças a Eman, Seer retorna dos mortos. Como resultado, Zual morre. Ou Zual vai para a cadeia. Então você quer que Seer tenha gêmeos? Estarei aguardando seus comentários abaixo. Vamos ver o que você pensa sobre isso. Então chegamos ao final desta sessão. Amigos, para mais vídeos inscreva-se não esqueça de deixar seu like, ativar as notificações e deixar seus comentários amigos. Cuide-se e nos vemos novamente. Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Se você quiser saber mais sobre Turcoglu e Alia Libra em Seã, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Discutimos as atuações dos atores da série Emanete, que é uma das séries de TV mais populares na tela, nesta temporada. Como os atores do Depósito obtiveram as reações do público aos personagens que trouxeram à vida. Juntamos todos esses detalhes e fizemos uma lista dos jogadores que tiveram seus altos e baixos com suas atuações na série Emanete. Homer Jaku, que deu vida ao personagem Sanger na série, tornou-se com sua atuação um dos atores que o estrearam no elenco confiado este ano. Sanger, que carrega toda a responsabilidade pela mansão em seus ombros, foi muito apreciado pelo público por suas intervenções em questões importantes e sua lealdade à Emanete e Seir. Zeynep Nazeibuglu, que interpretou o personagem Neslihan, foi um dos atores que fizeram a descida. Embora uma história de amor diferente tenha sido escrita para esse personagem antes, o personagem de Neslihan não aparece nos dias de hoje. O personagem de Frat, que tem uma queda pelo personagem de Neslihan, também está na série. Apesar de ser uma atriz de primeira linha, Deryl Gunzertun também faz parte dos jogadores de Desembarque. Em nossa opinião, Tolga Pancaruglu, que interpretou o personagem mais difícil do elenco confiado, continuou a chamar a atenção com sua atuação. O público pode estar muito irritado com essa situação, mas Onursenar Saracer, que deu vida ao personagem de Kanan, foi um dos estreantes da temporada. A atriz, que fez uma atuação de muito sucesso, convenceu o público de que a personagem que ela deu vida era realista e que todo mundo odeia Kanan na série. Ilhan Liltz, que deu vida ao personagem usual na série, esteve longe de sua atuação na temporada anterior e foi incluída na lista dos que desembarcaram. Auguste Hagueque, o Nedim da série, foi incluído na lista de jogadoras em ascensão com base em seu desempenho. O personagem Sarah, interpretado por Uliah Aydin, não se encaixava na história da série. A intervenção de Sarah nas cenas mais importantes reduziu a emoção da série. Ipe Khar Khan, que foi incluída no elenco da nova temporada, conseguiu acompanhar o personagem Doegu, que ela deu vida, em pouco tempo. Doegu, o novo amor de Ali na série, é o oposto do amor anterior de Ali, Cherie. Portanto, Amelie Ogaia, que alcançou bons pontos em sua carreira de atriz com o personagem do comissário Ali, continuou a estrear este ano. O público não conseguiu se acostumar com o personagem de Doegu nos primeiros episódios da temporada. Brat Rusgar Ogan, o cubo de açúcar da equipe da Imanet, impressionou a todos com seu desempenho, apesar de sua pouca idade. A dupla inseparável da série Imanet, nosso lindo casal Ali, Libra e Seyem e Selatr Koglu, que fizeram um trono no coração do público com seu amor e atuações, se tornou um dos atores mais comentados não só da equipe de confiança, mas também da Turquia este ano. Nosso lindo casal alcançou esse sucesso como resultado de sua perfeita harmonia um com o outro. Os atores comissionados, cujos nomes não são mencionados no vídeo, também não conseguiram atuar muito para impressionar o público e entraram na lista dos que desembarcaram. Na sua opinião, qual jogador foi o mais bem sucedido na equipe confiada este ano? Você pode escrever seus próprios pensamentos na sessão de comentários do vídeo. Queridos amigos que demonstram amor por Sela e Alil, vamos repassar para vocês, nossos valiosos seguidores, assim que as notícias sobre Alil e Sela chegarem. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Mantenha as notificações para ser o primeiro a assistir, seja notificado de novos vídeos. Mantenha-se saudável. Tchau.